Fala aí pessoal, beleza? Ainda mais vídeo gasto hoje, mais um dia aqui no começo do vídeo pra avisar vocês, pessoal, o seguinte Tamo aqui no CSGO.net Toda vez aqui vai passando o começo de todo vídeo Estamos em maratona, do dia 22 ao dia 30 Todo vídeo vai ter um código escondido aí, beleza? Do vídeo 25, a primeira pessoa que achar esse código, você vai achar esse código Você vai vir aqui no meu Discord, vai tirar uma print do vídeo aí Se quiser deixar o like, é pra ajudar Tira uma print do vídeo e manda o código aqui nessa sala maratona Primeiro a pessoa que mandar a print e o código corretamente de cada vídeo Vai ganhar um dolinho no boleto na hora no CSGO.net Você vai lá, vou pegar, vou te mandar mensagem no privado Você vai gerar o boleto, vai pagar e eu vou mandar aqui na salinha de comprovantes Pra ficar tudo certo Pode ganhar quantas vezes conseguir, quantos vídeos você for primeiro E do vídeo 1 ao 25, são 1 dólar A partir do vídeo 26 até o vídeo 50, são 2 pessoas por vídeo, beleza? Então fica de olho aí São, ao todo aí vai ser 25 dólar, mais 50, 75 dólar Mais sorteios, outras coisas que vão ter aí na época da maratona Por conta de comemoração de Natal aí, tá? Então fica esperto É dolinho de graça pra vocês Vai ter outros também aí, vai ter doação direto Fica de olho aí, vai ter bastante coisa agora perto do Natal Pra vocês ganhar dolinhos totalmente de graça aqui no CSGO.net Então é isso, bora pro vídeo, lembrando um novo frente ativo Tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.